O Monte Fuji é um dos símbolos do Japão. A montanha solitária fica próxima a Tóquio e era um dos meus sonhos vê-la de pertinho. Mas eu não sabia que eu iria subir uma parte do Fuji e vê-lo de dentro de um barco pirata. Nesse vídeo eu vou te mostrar o tour completo por Hakone, passando por teleféricos, casa de ninjas, um vale vulcânico com iguarias locais e santuários. Então vem comigo! Olá, 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 galera! Tudo bem com vocês? Hoje estamos no Monte Fuji. Olha só, ele é um pontão. Estamos aqui na quinta estação, que eles dizem, que é a parte da parada que você pode subir até de carro. Daqui em diante, somente a pé. E existem diversas trilhas para você subir no Monte Fuji. Tem uma trilha que é mais fácil, que dura um pouquinho mais. E aí lá no topo você pode ter a opção de dormir em um dos alojamentos, só tem que fazer reserva com antecedência para ver o nascer do sol. Normalmente o Monte Fuji está sem nuvens pela manhã. E aí você vê também acima das nuvens, porque ele é o ponto mais alto aqui do Japão. E para quem não sabe, o Monte Fuji é formado por três montanhas. Na verdade, tinham duas montanhas, aí no meio delas teve uma atividade vulcânica que formou uma outra montanha, que continuou formando outras montanhas, a mesma montanha por cima. Ela também é chamada de montanha solitária, porque ao redor dela não tem montanhas que se prendam a ela, digamos assim. Tem várias cadeias de montanhas, como vocês podem ver aqui para trás. Está cheia de gente, também é o ponto mais turístico ever. Está meio frio, por isso não venham de cropped, de barriga de fora. E aqui também tem um shrine, que é um templo, na verdade não é bem a tradução de templo. A gente descobriu isso hoje, que o templo aqui é o budista, e o shrine, eu não sei exatamente a tradução, mas seria o Shinto, que tem os jeitos diferentes também de rezar. Enquanto que no templo budista tu só chega, põe as mãos juntas, faz aí o teu pedido e tal, e vai embora. No Shinto tu chega, tu joga a moeda, tu faz duas vezes a referência, bate palma bem alto duas vezes, aí faz o pedido, faz uma última e sai. O Shintoísmo é a religião originária do Japão, enquanto a outra foi trazida da Índia. E vocês sabiam que o Mount Fuji é uma propriedade privada? Sim, apenas o topinho ali dele é uma propriedade privada, o resto foi nacionalizado, né? Então, antigamente, acontecia uma empresa que tinha todos os shrines, todos os templos daqui da região, e aí o governo nacionalizou. Só que, passou um tempo, essa empresa processou o governo, e ganhou! E aí, acabou ganhando aquela partezinha do topo também. Olha só, estacionamento, vista para outras montanhas. E aí, lá, tem uma cidadezinha, tem um lago também, que a gente vai passar depois. Gente, parece uma pintura, é fantástico. Ah, o lago tá aqui, já depois das árvores. Então, se você quer ver o Mount Fuji, é bom se programar, porque ele se esconde muito fácil. O guia disse que, quando tem mulher bonita aqui, ele se esconde. Aparentemente, não é o caso de hoje. Mas, enfim, que bom, fiquei feliz ao mesmo tempo. é porque ele falou que tem uma deusa com um nome desse tamanho, que ela é bem ciumenta. E aí, quando vem outras mulheres bonitas, ela se esconde. Ela deve estar dormindo ainda. Recomendo ver o Mount Fuji, na verdade, no inverno, que ele fica mais limpo, porque tem muita nuvem, e aí, às vezes, acaba vindo e não vendo o Mount Fuji. E o que recomendo também, é ver pela manhã. Gente, ele tirou um banquinho e sentou. O banquinho está, tipo, aqui do lado. Ele chegou assim, foi muito engraçado. Ele parou ali na frente, e disse, aqui no instituto, eu puxou o banco, então, eu, o que aconteceu? Aí, eu fui ver, aqui no nosso também tem. E aí? E aí? E aí? Então, temos aqui duas bolinhas de frango, várias colmelinhas, tar cenoura, que tem sorvetinho ainda, tem miso soup, curry e arroz. Então, gente, a gente ganha essa aqui, que é de frango, aí depois pode se servir à vontade, ali no buffet. Eu peguei o miso soup, já pegou o arroz também, mas está bem gostoso. O lugar aqui é muito bonito. A gente encontra alguns ninjas. e chegou a hora do almoço gurizada, viemos aqui numa vila ninja, Shinobi Village, e é uma paradinha para o almoço mesmo, e tem uns jardins incríveis. Mas o mais incrível ainda é o Fuji, que ainda está aparecendo. Tem uma nuvem. E lembrando, gente, que esse tour aqui sai de Tóquio, né? Vai e volta no mesmo dia, você tem a opção de voltar de ônibus ou de trem bala. E também tem a opção de reservar o almoço junto, que muita gente fez, né? E esse tour está disponível no Get Your Guide, que é uma plataforma que reúne diversos ingressos, tours, excursões de um, dois, três dias, pelo mundo todo. É uma empresa alemã, que eu recomendo faz muito tempo, e eu sempre utilizo nas minhas viagens, né? E também é patrocinadora aqui, dessa viagem. Então a gente fica muito feliz. Obrigado, Get Your Guide. É porque é uma empresa que eu gosto muito, e deu muito certo de trabalhar junto. Para reservar os tours é muito simples, basta você baixar o aplicativo no seu celular, com esse link que vai estar aqui na abaixo da descrição. E você também pode ver pelo site, né? Basta criar uma conta, você vai lá, digita os destinos que você vai, também seleciona quantas pessoas e quantos dias. E aí você vai ver que tem uma lista enorme, de muitas coisas. Pode ver as avaliações, pode também escolher de onde que sai a excursão, para ver a mais próxima, para você reservar um hotel, que foi o que a gente fez, né? A gente reservou o ponto mais próximo do nosso hotel. Todas as reservas ficam salvas no aplicativo, mesmo estando offline. E aí, se você tiver internet, lógico, você pode fazer o caminho para o aplicativo, coloca lá como chegar, e aí ele vai jogar no Google Maps, para a sua direção. E aí, às vezes, pode te indicar também, se vai precisar de ônibus ou não. Já aproveita, então cria a sua conta com o link aqui, ó. E aí, às vezes, e aí, às vezes, Uau! Aqui não vai ser. Eu sou muito ruim de abrir as portas. Olha só gente, essa casa aqui é cheia dos negócios escondidos, porta escondida. Foi bem legal porque parecia um videogame. Tem uma Katana escondida. Escondiam aqui. Aqui aparentemente também. Mais um lugar. Atrás dos scrolls. E outro truque ninja era esconder a escada dentro do armário. E aí ela fechava. Você pode ver que daqui não parece que é uma escada. Então fica do outro lado só os degraus. E aqui tem uma porta que gira. Então as pessoas escapavam por aqui, os ninjas. E aí ela fechava. E as pessoas tentavam entrar e não conseguiam. Porque tinha que virar do outro lado. Então a casa se chama Ninja Yashiki. E aí tem vários truques escondidos. Muito legal. E aqui embaixo do negócio de fogo ainda tinha mais um esconderijo. O almoço estava muito bom. Mas acho que o mais legal ainda foi a casa. A casa ninja foi divertida. A casa ninja é muito bom cara. Muito divertida. É bem coisa de criança na casa. É muito legal. É muito legal. Queria ter umas aberturas dessas na minha casa escondida. Não ia estar fugindo ninguém né. Mas sei lá. A fugida é a das visitas. Escondido. E para chegar no próximo local desse tour incrível. Nós pegamos um teleférico em direção ao Wakudani. Um vale vulcânico com fontes ativas de enxofre e termais bem diferente. E a próxima porada é o Wakudani. Onde você vai experimentar uma iguaria muito diferente que não tem no Brasil de certo modo. Aqui tem muita atividade vulcânica né. Tem até placas ali. Se acontecer uma atividade vulcânica sai correndo para o prédio. E tem muitas lembrancinhas legais também. E tem um vento, vento, vento e um cheiro diferente por causa do enxofre. Enxofre. Pegamos a iguaria daqui de Wakudani. Que são ovos. Uma cintinha. Chamados de Kuro Tamago. Que eles são cozidos com a parada vulcânica que existe aqui do lado. E eles ficam pretos. Assim. Mas não tem nenhum problema em comer. Porque é apenas a parte de fora que é preta. Tem gosto de ovo. Ainda bem que tem gosto de ovo. Se tivesse gosto de outra coisa ia ser esquisito. Tchau. 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 E aí o Expanso né? Acabou o passeio? Nãão! Agora tá num barco. Um barco pirata, galera. Vamos entrar no barco pirata antes de passar na fila aqui primeiro. Tudo aqui tem fila. Tá ansiado a ir pra andar de trem? Olha só o nosso navio pirata Fire life for me Olha lá galera, o Fuji! Não sei, aqui? Não, já apontei certo Então uma foto muito procurada que todo mundo quer ver e tirar É aqui no Tori de Hakone, só que ele tem toda essa fila aqui Pra ficar bem no centro, pra poder ir lá A gente deu um jeitinho só pra vir aqui no canto Justamente porque a gente já tá indo Então a gente aproveitou e tem uma pessoa e outra ali Não fomos no meio, claro Só do ladinho E subindo as escadas, nós chegamos no santuário fundado em 757 no Monte Hakone Só que ele foi destruído durante uma batalha e o atual é datado de 1667 Foi um santuário muito popular entre os samurais e achei o santuário muito bonito Só para vocês entenderem melhor, todo o transporte desde Tóquio foi feito de ônibus A viagem foi muito confortável e bem pontual Todo mundo colaborou e chegamos nos lugares rapidinho, fazendo todo o roteiro Vocês viram que visitamos muitos lugares legais E eu nem acreditava que seria possível ver tanta coisa num dia só E o retorno pode ser feito de van ou de trem Mas tinha tanto trânsito que nós decidimos viajar de trem bala mesmo Já que tínhamos o de R-Pass Se você não tiver esse passe, você pode reservar voltar de trem Diretamente no link aqui na hora da compra do seu tour Vai estar aqui na descrição do vídeo E espero que você tenha curtido esse passeio incrível na região do Fuji Qual parte você gostou mais? Deixe seu comentário e se inscreva no canal E se você quer conhecer um outro lugar legal próximo a Tóquio Recomendo o parque da Disneyland Esse é um passeio perfeito para famílias e para adultos que querem voltar a ser crianças também Tem várias atrações legais Clique aqui na tela para ver tudo Tô te esperando